Vamos mostrar então pra você que está assistindo e pro Jorge também. Você já imaginou reutilizar aquele eletrodoméstico da vovó? Presta atenção! Mas que não parece novo? Ha! Um design dá uma nova cara para esses produtos que estão fazendo o maior sucesso. Eu já vou ficar de olho no fogão a lenha. Bora ver aí. Vamos lá. Quem tem eletrodomésticos quer que eles durem por muito tempo, não é verdade? Mas dependendo do cuidado e da forma de usar, eles podem acabar com a pintura corroída. E pra ele evitar esse probleminha que incomoda qualquer dono ou dona de casa, temos uma solução que pode até decorar e deixar a sua cozinha mais linda. O envelopamento de eletrodomésticos. O Danubio é design gráfico e abriu a sua empresa de envelopamentos. E olha só como ele faz tudo com cuidado. O envelopamento é feito com um adesivo próprio para eletros. E o adesivo tem durabilidade de até 10 anos. Bom, agora a gente vai começar aqui, tirando essa parte aqui de baixo, que é chamada line, né? Que é a parte do papel do adesivo. Entendeu? Esse aqui que a gente está usando hoje aqui é o ácido escovado titânio. E aí a gente vai começar agora a fixar ele na lataria do micro-ondas. É um processo bem rápido, não demora, não faz sujeira, não tem barulho. E aí a gente começa a espatular de dentro para fora. Para ficar todo coladinho, sem rugas e sem que esteja alguma bolinha. Algumas coisas vão ficando, tipo algumas marcações, mas ela com o processo que a gente vai terminando, fazendo todos os acabamentos, eles vão saindo. A gente tira tudo para parecer realmente pintura. Entendeu? Enquanto isso aqui, a questão também da durabilidade, ficam os espaços aqui para a gente cobrir toda a lataria do micro-ondas, para não aparecer nenhuma cor original, que já venha de fábrica. A gente usa um aparelho chamado secador térmico. E aí a gente corta aqui, né? A gente corta essa parte aqui de cima, a gente passa o secador e ela gruda automaticamente aqui naquele branco que tem no vão. Olha, aqui atrás, como eu estava lhe falando da lataria. Aqui não aparece, para não aparecer a cor original do micro-ondas. Aqui dá falta fazer o acabamento, cortar aqui, onde tem um parafuso. Mas aqui onde eu estou mostrando aqui, é onde é feito todo o processo para não aparecer aqui a lataria original do micro-ondas. E existe um passo a passo para fazer o trabalho, para evitar que fiquem bolhas ou até danifique a tintura do eletrodoméstico. Por exemplo, se fosse pintura, se você tivesse que pintar ele, você teria que levar para o local, para a pessoa que pinta, invernizar, ia gastar um tempo, ia ficar sem seu móvel. E tem geladeiras que a gente faz e que elas estão bem danificadas mesmo, entendeu? E aí a gente usa um processo de lixar com todo cuidado com o material. E olha só depois de envelopado. A pessoa pode até retirar o adesivo depois, sem estragar a pintura. Com o adesivo, o eletro fica com cara de novo e também fica com design super atual. Olha só como ficou o micro-ondas. A questão do envelopamento hoje, ele protege muito a pintura e ameniza mais a oxidação. Porque como a geladeira fica na cozinha, você vai passar o pano no chão, a geladeira começa a oxidar embaixo, no caso, oxidar e enferrujar, né? E aí você passando o envelopamento, aquela água que vai respingo do chão, vai cair direto no adesivo e não afeta a lataria do aparelho. Então, além de proteger a pintura, ele protege também contra a oxidação com o tempo dos respingos. Até o xixi do cachorro também, quem cria cachorro em apartamento e tudo. Se o cachorro for danadinho, ele faz xixi nos móveis e tudo. E vai danificando, porque tem muito ácido. E vai danificando, porque tem muito ácido. E a gente vai fazer xixi nos móveis e tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí